3, 2, 1... Uma réplica do Arco do Triunfo de Palmeira, na Síria, foi apresentada esta terça-feira em Londres. O arco original, com 1.800 anos, foi destruído no ano passado pelo autoproclamado Estado Islâmico. A recriação do Arco do Triunfo tem 5 metros e meio de altura e está instalada em Trafagal Square. Queremos desafiar esses maníacos nihilistas que destruíram o arco, que não sabem de nada. Isto esteve lá há quase 2 mil anos. Todo o mundo invadiu ou conquistou esta parte do mundo. Os gregos, Alexandre o Grande, os romanos e outros, os cristãos, os muçulmanos. Ninguém, até o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, considerar que tinha de ser destruído. A obra foi esculpida na região da Tuscana, em Itália, recorrendo à tecnologia de precisão digital como modelagem 3D. Não é nada como o verdadeiro. É bom que ele esteja aqui e que as pessoas pensem em Palmeira. Eu estive lá antes de acontecer toda a destruição. Ver no que se transformou é realmente de cortar o coração. Basicamente, é pura ignorância. O projeto foi idealizado pelo Instituto de Tecnologia Digital em Oxford. A réplica vai ficar em exibição até quinta-feira. Depois será apresentada publicamente no Dubai e Nova Iorque.